A multinacional sueca Scania inaugurou hoje em São Bernardo do Campo um laboratório de desenvolvimento tecnológico destinado a criar novos motores e componentes de caminhões mais eficientes e menos poluentes. O investimento de 40 milhões de reais está vinculado ao regime automotivo Inovar Auto, criado em 2012 pelo governo federal com a participação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Desenvolver novos motores e componentes de caminhões mais eficientes e menos poluentes. Esse será o papel do novo laboratório de desenvolvimento tecnológico da multinacional sueca Scania, inaugurado hoje na fábrica de São Bernardo do Campo. Este é o primeiro laboratório fora da Suécia com a mesma tecnologia de ponta usada na matriz. Esse laboratório, nós chamamos de laboratório de teste de motores, mas na verdade é um laboratório de desenvolvimento, não só de motores, mas de desenvolvimento de componentes combustíveis e que visa o que? Visa uma melhoria na performance do motor, trazendo ganhos operacionais para o cliente, para o operador e para o próprio meio ambiente. Nós somos capazes aqui de desenvolver motores no seu estado da arte, calibrar motores através dos softwares e ferramentas existentes, desenvolver componentes específicos, além de estarmos nos preparando para homologar motores aqui conforme a legislação brasileira. Foram investidos 40 milhões de reais no laboratório, que levou cerca de três anos para ser instalado. Durante a inauguração, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC destacou que esse investimento é fruto do regime automotivo Inovar Alto, criado em 2012 pelo governo federal com a participação do sindicato. O Inovar Alto prevê incentivos fiscais para as empresas que investem em pesquisa de tecnologia e desenvolvimento no país e melhoram a eficiência energética dos automóveis produzidos aqui. Existe um conjunto de leis hoje no Brasil, dentro do regime automotivo, que estimula a pesquisa e desenvolvimento no Brasil. E as empresas têm que cumprir essas diretrizes. Na Scania, cerca de 60 profissionais brasileiros participaram do projeto para a criação dessa nova área de pesquisa na fábrica de São Bernardo. Esse laboratório vai permitir que a engenharia brasileira, os engenheiros aqui na região do ABC, possam ficar, possam estar atualizados com os processos de desenvolvimento. Então, alguns engenheiros foram até a Suécia, foram treinados para poder operar esse laboratório aqui. Isso agrega muito para a engenharia brasileira, a gente tem muito o que aprender aqui, coisas que aqui no Brasil ninguém tinha o conhecimento profundo, a gente tem a possibilidade de ter agora. Segundo o presidente da Scania na América Latina, apesar da crise no setor de caminhões e ônibus no Brasil, a empresa está investindo porque acredita no potencial da fábrica de São Bernardo e na retomada do crescimento no país. Nós olhamos cinco, dez anos para frente, realmente. E como eu disse, as relações que temos aqui, nós começamos em São Bernardo em 1962, não tem nenhum plano de desaparecer aqui. Isso afirma mais o compromisso que a Scania tem com a região, né? A Scania não iria instalar um laboratório desse porte aqui por nada. A Scania não iria instalar um laboratório desse porte aqui por nada.